A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição resolutiva. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 509. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputara perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. Altyazônio